O que é o satanás? O deus das novelas, o Jesus da Europa, do ocidente, todo bonito, olhos azuis, a menina falou, essa aqui, em francês, você não cura nada, diga aleluia. Então, esse Jesus, que eu vou te mostrar, olha aí, olha aí, olha o Jesus da novela. Vinde a mim, vós que está cansado, se oprimei, e eu vos aliviarei. Por que você não quer se converter? Por favor, se converta. Um deus muito bom, 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 que jamais vai condenar o pecador. Por isso, não se tem medo de Deus. Você vai ver que as pessoas têm mais medo do que um bandeiro, do que do homem, do homem de Deus. Aquele miúdo que me afrontou nas redes sociais, quando o feiticeiro BM, ele ameaçou, removeu as mensagens do quem? Fingiu que a mãe dele, a mãe dele me afrontou. Não, eu tinha medo, sabe, vai me afetizar. Mas aquele que é, aleluia, homem do fogo consumidor, falou a vontade. Está lá, ainda continua lá. Jesus disse, eu vou vos mostrar a quem vocês devem me temer. Não temam aquele que mata, e não saberá onde colocar o quê? Ah, mas vou vos mostrar quem é que vocês devem me temer. Teme aquele que mata, e lança a alma no inferno. Quem é esse que Jesus falava? Esse é Deus. O outro é quem? Satã. Diz, não temam Satã. Diga, aleluia. Mas o mundo tem mais medo do bruxo. Até cristãos. Se aparece um bruxo a fazer uma fumaça na porta dele, vai gritar, meu Deus. Ai, ai, ai. A horrenda coisa é cair nas mãos de Deus que é vivo. Não é nas mãos de Satanás. O homem se cai nas mãos de Satanás, Deus lhe tira. Não há diabo, não há nada que diz que esse aqui não sai. Sabia disso? Até o inferno. Deus tira a pessoa. Diga, aleluia. A praga do Senhor Jesus Cristo. E agora? Cai nas mãos de Deus. Cai nas mãos de Deus. Quem vai te tirar? Não, me fala ainda. Quem é que vai te tirar nas mãos de Deus? Satanás? Deus é fogo o quê? Consumidor. Eu disse que vos mostraram um Deus que não se ira, que não jura, que não pune, que não condena. É esse Jesus que vos mostraram. Um Jesus que salva os pecadores. Um Jesus que perdoa os pecadores, mesmo sem se arrepender. Um Jesus que não vai lançar. Não é essa a doutrina das falsas testemunhas de Jovã. Porventura, Deus vai lançar o homem sua imagem e semelhança no inferno. Ah, sai fora. Deus de amor faria isso. Sim. Isso é mentira de Satanás. Diga, aleluia. Diga, aleluia. Diga, aleluia. É preciso temer a Deus. E temer a Deus é se desviar do pecado. Quando você se arrepender, você é um disção tirado do fogo. Você escapou. Você era um condenado. Mas porque você se arrepender, então você escapou. Saíste do poder de Satanás para Deus. Das trevas para a luz. E você saiu da condenação para a salvação. E você é o responsável para fazer isso. Deus já fez a sua parte. Já deu o seu filho. Já derramou a sua vida. O seu sangue. Agora você tem que se arrepender. E claro, me fazer. Mas o arrependimento é verdade. Largando o mundo. E assim você será. Um que Deus vai falar. Se permanecer nos meus estatutos. Eu vou sempre fazer bem. Mas essa geração está dentro das igrejas. Está a me ouvir. Não, você está a me ouvir. Não está a me ouvir aí. Está a me ouvir os pecadores. Está a me ouvir. Está a me ouvir. Nem sequer remorso sempre. Nem remorso. Estamos falando. Estão a pensar que é brincadeira, não é? Ah? O que? É terrível. Tiver sem dor. Salomão disse. Era melhor. Tivesse morrido como um nado. Nado morto. Aborto. Do que nascer e viver. E nos salvar. Tive aquele sangue que sai das mulheres. Depois de um mês de gravidez. Aquele filho escapou. Aquele bebê que sai. Escapou. Do que você conhecer o bem e o mal. E morrer sem pecado. É terrível. Arrependa.